Posso tomar Whey Protein com Glutamina? Se interessou por esse tema, gente, a condição é o quê? Like, joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal pra não perder nada e assim me ajudar a crescer, né galera? Eu preciso de vocês pra me ajudar a crescer, então joinha, like no vídeo, se inscreve e vamos pro vídeo! Gente, o que é Whey Protein? Proteína do soro do leite, é uma proteína nobre, de alto valor biológico, super biodisponível, que é a biodisponibilidade, é o quanto daquele alimento ou daquele suplemento que é aproveitado pelo teu organismo. Beleza, jóia, já sei que o Whey Protein é top, show de bola, então posso usar o Whey Protein. Lembrando galera que o Whey Protein nada mais é do que comida em pó, muita gente acha que é um super suplemento, é uma bomba. Comida em pó galera, proteína do soro do leite em pó, é como se você pegasse um bife e triturasse, virasse pó. Pegou o leite, tirou o soro do leite, proteína do soro do leite em pó. E o que é a Glutamina? A Glutamina também é uma proteína, gente, de alto valor biológico, também super bem aproveitada pelo teu organismo, que ela vai atuar aí na tua imunidade, a imunidade estomacal, fazendo muito bem a tua flora intestinal, e também a imunidade geral, de uma maneira geral, no teu organismo. Eu gosto muito de usar também a Vitamina C, juntamente aí com a Glutamina, para otimizar aí os efeitos na minha imunidade. Então, se o Whey Protein é uma proteína nobre, do soro do leite, e se a Glutamina também é uma proteína nobre, e é uma proteína excelente, que vai me ajudar na imunidade, por que não tomar com o Whey Protein, meu Deus? A Glutamina, show de bola, eu gosto muito de inserir. Depois do meu treino, eu coloco ali sempre, não sempre, mas a maioria das vezes, eu faço um shake de Whey Protein, Glutamina, Creatina, BCAA. Lembrando que alguns Whey Proteins já vem a Glutamina inserida aí. Se o Whey Protein for de boa qualidade, ele vai já te oferecer boas quantidades de Glutamina. Quanto que eu devo tomar de Glutamina junto com o meu Whey Protein? Gente, umas 20 gramas aí por dia, pra quem quer otimizar aí o ganho de massa muscular, pra quem quer otimizar aí o aporte proteico, uns 20 gramas fracionadas em 10 e 10. Ao acordar é um horário muito nobre para tomar a tua Glutamina, e antes de dormir. O pós-treino também é um horário muito eficaz. Para algumas pessoas, 10 a 15 gramas de Glutamina, mas menos de 10 gramas de Glutamina não tem muito efeito não. Gostou desse vídeo? Tome sim o Whey Protein com Glutamina. Por que não? Chega no joinha e no like nesse vídeo pra ajudar a crescer, se inscreva no canal pra fortalecer, e um grande abraço e fui!